Oi meninas, eu sou a Nath Luquez e hoje eu tô aqui pra contar tudo pra vocês sobre o Glanstar, a competição que vai revelar a mais nova super influenciadora do Brasil, que vem aí em sua terceira edição. Mas antes de começar, já aproveita aí pra se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nada sobre essa super competição. O Glanstar 2022 tá chegando! A terceira edição do Glanstar vai revelar as três novas grandes influenciadoras do Brasil. E gente, os prêmios tão bombásticos, viu? A grande vencedora vai levar 100 mil reais, gente. Imagina o tanto de coisa que dá pra comprar pra esse dinheiro. Já tô pensando aqui nas blusinhas, nos produtos de skincare. Jesus amado, chega a tremer aqui. E o segundo e terceiro lugar vão ganhar 50 mil e 20 mil reais em um contrato pra ser a nova influenciadora da B4A, que é a dona da Glanbox. Chique demais, né gente? As inscrições começam agora em novembro e aí os challenges vão começar em janeiro de 2022. Gente, fiquem super ligados aqui nas nossas redes sociais. A gente vai contar tudo pra vocês sobre o Glanstar no nosso Instagram, no nosso TikTok e, claro, aqui no nosso YouTube, né? Eu não quero a desculpa aí de ninguém que deixou de participar porque perdeu o prazo de inscrição. Isso eu não admito, hein gente? Vou ficar chateada. Além disso, contaremos com três madrinhas na competição que vão nos ajudar nessa grande decisão. E já temos duas confirmadas. São elas, as maravilhosas. Tata Stanieck e... Patrícia Ramos, preparada para conhecer essas divas de pertinho? E aí você me pergunta, como é que eu faço pra participar dessa super competição? São três etapas de inscrição. A primeira etapa é a inscrição pelo formulário de apresentação. A segunda etapa é você ter aí pelo menos 10 mil seguidores na sua face. Pode ser no seu perfil do Instagram, pode ser no seu TikTok ou até no seu canal do YouTube, tá? E, por fim, a terceira etapa é passar pela avaliação interna aqui do nosso time, que vai avaliar o seu perfil, os seus conteúdos, o seu engajamento e definir se você tá aprovada. Ao ser aprovada nessas três etapas, você se torna uma Glam Partner, né? As Glam Partners, elas são as nossas embaixadoras parceiras que representam aí a Glam Box para as suas seguidoras. Então, sendo uma Glam Partner, você vai participar de campanhas com marcas de beleza e ganhar dinheiro pelas vendas que você realizar. Aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar o link sobre o programa Glam Partners. Então, se você não conhece, eu sugiro que você clique aí, dê uma olhadinha. Às vezes você super se encaixa no perfil, nem sabe, tá vacilando. Mas olha só, se você ainda não chegou lá, fique calma. Nós vamos postar muitos conteúdos sobre como atingir esses 10 mil seguidores nas nossas redes sociais. E, além disso, disponibilizamos um curso sobre marketing pra Instagram na área de assinante de vocês. E ainda, reservamos 50 vagas pra vocês Glam Girls também participarem do Glam Star. As 50 Glam Girls que mais trouxerem amigas pra fazer parte do nosso clube e tiverem ao menos 3 mil seguidores, também vão ter a chance de participar do Glam Star. Lembrando que você pode ser aprovada até o dia 31 do 12. Então, segura a ansiedade e corre aí pra se preparar. E aí, curtiu a ideia de ser a maior influencer do Brasil em 2022? Se você já tem mais de 10 mil seguidores, não perca tempo. Candidate-se já a Glam Partner e comece a treinar pros desafios. Por enquanto, isso é tudo sobre o Glam Star. A gente também tá super ansioso pra viver esse momento com vocês. E ainda tem muita informação vindo por aí, hein? Então, ativa a notificação e fica de olho nas nossas redes sociais que tem muita notícia bafônica pela frente. Um beijão e até a próxima. Um beijão e até a próxima.